O governo não negocia enquanto continuarem os bloqueios nas estradas. Esse é o recado que os dirigentes das entidades que representam os caminhoneiros ouviram hoje do ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, em uma reunião esta tarde em Brasília. Apesar do recado, os protestos contra a lei que obriga 11 horas de descanso diário para os caminhoneiros avançaram pelo terceiro dia. Bloqueios acontecem em estradas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Na Via Dutra, líderes do movimento usam facões para obrigar caminhoneiros a parar. Por causa da paralisação, o preço dos alimentos disparou no SEASA do Rio de Janeiro e avicultores de Santa Catarina já apontam falta de ração para os animais. A Polícia de São Paulo prende sete jovens de classe média acusados de praticar cerca de 50 sequestros relâmpagos na zona sul da cidade. Quatro dos presos estudam em universidades conhecidas e são sustentados pelos pais. Segundo a polícia, já foram identificados 16 integrantes da quadrilha. O INSS e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República assinam um acordo de cooperação técnica para processar os responsáveis por violência doméstica contra a mulher. O INSS quer cobrar dos agressores os gastos com despesas médicas e até com pensões concedidas às mulheres que ficaram incapacitadas para o trabalho. Justiça limita a ação da Polícia Militar contra usuários de droga na área conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Segundo a liminar, concedida em uma ação do Ministério Público, a Polícia Militar não pode expor os dependentes à situação vexatória, como aconteceu em operações no início do ano. Se houver hipótese de flagrante de tráfico de droga ou de uso de droga, a Polícia Militar pode e deve atuar. O que ela não pode é colocar as pessoas em situação constrangedora ou vexatória, fazendo-as caminhar indefinidamente, fazendo com que elas não possam permanecer no passeio público, fazendo com que elas tenham que caminhar a noite afora, fazendo com que elas não possam se deitar ou não possam se sentar. É isso que a decisão judicial impede. Olha, eu só gostaria de ouvir vocês sobre dois assuntos... Ai, caiu ponto. Desculpa. São dois assuntos aqui do Giro Nacional, o sequestro relâmpago e essa questão do crack. Que a juíza fala que é uma situação vexatória e tudo mais. Isso atrapalha no tratamento? O que que... Enfim, faz sentido essa preocupação dela? Veja, situação vexatória é você já andar na rua drogado, desassistido, é vexatória para a pessoa e vexatória para toda a sociedade. Agora, eu acho difícil você tomar uma atitude com pessoas em grupo sem que você, de alguma forma, exponha essas pessoas a um certo grau de, digamos, de vexame, de ser preso ou ser deslocado. Não é uma... Não faz parte... Eu acho que a ação toda, ela depende de uma abordagem que seja complementar à da polícia, que eu ainda não via acontecer com toda a intensidade. Que seria um sistema de acolhimento e um sistema de tratamento eficiente. E quanto a esses meninos que roubam da classe média, né? A gente podia cunhar um novo tipo de predador, que é o predador social. São pessoas que querem utilizar os recursos da sociedade ou das pessoas só para o seu bem. Roubar para você alugar casa, como esses meninos faziam, no litoral e se divertir, eu acho que é uma coisa que não tem muito sentido, a não ser por um desvio de caráter mesmo. Agora, é uma relação com o consumo sem medida, né? Quer dizer, eu quero, vou lá e... É assim, eu não vejo muito bem qual é, assim, o cara que toma crack também é uma relação com o consumo. Né? Assim... Fuma crack. Que é, que o cara que usa o crack é um cara que também, ele é... Também é uma relação com o consumo, né? Então, assim, eu fico impressionado, às vezes, a preocupação deles não passarem por situação vexatória. É boa essa preocupação. Mas eu acho que maior situação vexatória passa o cidadão quando é assaltado por pessoas assim. Né? Então, daqui a pouco, de repente, alguém vai achar que você também não pode pegar esses moleques de classe média, porque, de alguma forma, a sociedade é culpada porque eles são assim. A sociedade não é culpada por tudo. As pessoas são responsáveis porque elas escolhem. E muita gente escolhe usar droga porque quer. Então, assim, a discussão, às vezes, fica muito numa relação o tempo inteiro onde pessoas são vítimas, 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 e nunca responsáveis pelo que fazem. Eu só tenho um... Você pode... Você escolhe a droga porque quer, mas sair da droga que, às vezes, você não consegue querer. É policiado. Você não consegue querer. Você pode até querer, mas não consegue. Você pode até querer e não consegue. Então, o que eu acho diferente nessas duas circunstâncias é que o indivíduo... Eu não estou justificando o roubo do pessoal da Cracolândia, porque é também vegetatório. Mas é que a pessoa desenvolveu uma dependência de uma... E ele corre por causa que aquilo passou a fazer parte da vida dele. Quer dizer, é mais forte do que tudo. É, agora, alugar uma casa... Alugar uma casa... Ah, um dia alguém vai dizer que o cara desenvolveu dependência de consumo, coitado. Dependência de consumo. É, pode ser, porque o cara não tem limite. Você duvida? Um dia alguém inventa essa teoria. É, vítima porque desenvolveu... A sociedade de consumo obriga ele a desejar... A sociedade de consumo obriga ele a usar iPod. Então, por isso, ele rouba para ter iPod. E a Venezuela passa a integrar o Mercosul e também vai às compras. Anuncia a compra de aviões brasileiros. A cúpula extraordinária do Mercosul aconteceu hoje no Palácio do Planalto. Dilma Rousseff se reuniu com Cristina Kirchner, da Argentina, José Mujica, do Uruguai e Hugo Chávez, da Venezuela. É a maior oportunidade histórica que nos presenta em 200 anos no horizonte. Paraguai, que está suspenso até abril de 2013 por causa do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, era contra a entrada da Venezuela como membro pleno. Esta é a primeira ampliação do Mercosul desde que foi criado em 1991. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, com o ingresso da Venezuela, o mercado comum entre os países do bloco terá 270 milhões de consumidores, ou seja, 70% da população da América do Sul. O produto interno bruto será de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares. Ainda em Brasília, a Venezuela assinou um contrato de compra de 6 jatos da Embraer, no valor de 270 milhões de dólares. Outras 14 aeronaves ainda podem ser adquiridas por Hugo Chávez. Há 13 anos no poder, Chávez está em campanha para um terceiro mandato e anunciou recentemente que está curado do câncer. O ministro da Fazenda Guido Mantega fica satisfeito com as explicações da General Motors, que suspendeu a produção em uma de suas fábricas, mas decidiu não prorrogar os benefícios ao setor automotivo. Não haverá prorrogação na redução do IPI para o setor automotivo. O benefício termina no final de agosto. A afirmação é do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e foi anunciada hoje durante reunião com o presidente interino da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e diretor da GM, Luiz Moan. De acordo com o ministro, a expectativa é que julho tenha venda recorde para o mês de 360 mil veículos. Mantega considerou cumprido o acordo com as montadoras, que prometeram manter os empregos em troca da redução do imposto durante o período de três meses. O ministro aproveitou ainda para explicar o novo regime automotivo, que entra em vigor em janeiro de 2013. Existe sim um acordo de expansão do emprego, porque estamos falando de investimentos novos, de novos procedimentos tecnológicos, de desenvolvimento tecnológico no Brasil, etc. E, portanto, isso vai implicar em investimentos e emprego, que são dois grandes objetivos que o governo tem. A seguir, a história do Hospital do Câncer de Barretos, que hoje faz 3.500 atendimentos gratuitos por dia. E ainda, repórter árabe é ferido ao vivo em fogo cruzado na Síria.